Enfim, se inscreve no canal se você for novo, deixa seu like aí, vamos tentar bater uma meta pelo menos de 2 mil likes nesse vídeo Aí Gê Costa, carrega nóis aí Gê Costa Tá bom Vai de eco e manda um salve, salve Gistiane, Ricardo, eu vou jogar de eco na próxima Vambora filhão, mano se esse cara tiver na live, mano, se esse cara tiver na live eu vou dar tanto tapa na cara deles, na moral Ah lá, ah lá, ah lá, alguém já tomou, o Luca já tomou cuzão, chupa, boa goste É goste? Não É Gê Costa né É ué Mano, eu sou demente, eu sou demente, eu vou entregar um doido, nego Pô viado, calma aí porra, tá cheio de coisa aqui mano, não quer essa porra pra mim não Você derruba o mapa hein Opa, tomou um aqui mano, um tomou Espera aí que eu fiquei emocionado, tomar no cu vai Puta vida Tá porra Puta merda Eu vou quebrar, vou abrir ainda, só que você falou que eu não reforcei Cagado Isso aqui é o Igor VMX mano, muito obrigado aí, quem pediu pro Joga de Eclos foi uma menina, eu não lembro o nome Que coisa absurda Demência gente, demência, desculpa Qual o nome dela, qual o nome dela aí? Eu não lembro, vai sair no vídeo, repetido Sai fora que é meu, sai fora que é meu Seu safado ladrão Tomar no cu Aqui pode até cá, aqui pode até cá, aqui pode matar o time inteiro hein E aí Igor, na moral mano, você vai tá com o pingue alto Não brinca, não brinca com os amigos É personalizado, eu sei que muita gente não gosta de TK, mas é personalizado Ô louco véi, maldade isso aqui hein Bota a cabeça de novo aí seu trouxa, bota aí O pessoal vai começar a assistir a live agora, quer ver? Eles tão perdendo Eu avisei Aham O bom de jogar com o povo da hora é que o povo mata o louco O cara se mata, o cara é quase 400 negocinhos Aí deixa o like, não deixa o aí É, eu quero um like nessa bagaça Mano, eu nunca joguei de jacal mano, já joguei uma vez só na minha vida Deixa eu ver como é que essa arma é, é boa É boa, é boa, vou entregar um doido Aí fudeu, fudeu, jogaram porra de um gás aqui, agora fudeu Vou correr daqui, alagios Caralho Eu sou ladrão rapaz Ô Gilson, machuca Gilson Filho de uma égua Caralho, o Gilson é safado mano, o que que o Gilson fez comigo véi? Anda logo desgraçado, quem é você? Eu sou o Douglas Ai Vai dar merda aí Ô meu Deus, tá matando o Gilson aqui gente Morri Caralho filho da puta Eu tô sem arma, eu tô sem arma, eu tô bugado Fudeu Eu tô sem arma, fudeu, e agora, pra me mirar? Não sei Moleque, como é que eu vou mirar cara? Não sei Como é que eu vou mirar viado, eu tô sem arma, olha isso Estou lhe respondendo, não sei Oi galera, voltei O Rodrigo te matou e saiu mano Rodrigo ficou com o pingue alto Tô zoando, foi a Twitch, eu tentei te reviver ainda Morreu Não dava, não dava, é sério, não dava Eu tava sem, eu tava sem mira, não dava É verdade Gente, esse microfone aí Meus ouvidos Estão doendo É o Guilherme Gameplay Falou pra mim Vou tentar lembrar depois Puta que pariu moleque Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Tô nem aí Amor, tu arma pra cima e foda-se Tô andando, entendeu Deixa ele, deixa ele Vou morrer todo mundo Deixa ele aí andando Bora, culpado Vai meter o louco Caralho, mano Os caras metem o louco Tá hackeado, véi Foda-se a vida Tô nem aí pra ela Na moral, eu adicionei o elemento G quando acabar a live E o Iwerf vai embora Tô louco, tio Vai bater um punhetão, hein Certamente que sim Eita Errou, errou, errou Morreu Pegou Vocês viram, pegou Não, pegou A live vai ter que horas Até essa rankeada acabar Tá terminando Aí, tá vendo, tá vendo Eu tô falando Tô falando, não tô falando Tô falando Tô falando Eu quero um cinto de 30 centímetros Foda-se Na moral, a gente tá aqui Pra se divertir Ai, ai Uns amigos, então Isso é verdade A gente tá aqui pra se divertir Eu tô levando umas balas aqui Não sei da onde Mas matar os amigos Vai se divertir Isso aí é tudo atrás Ai Um salve pra Natália Souza Beleza Nossa, Gilson O cara comentou a sua Gilson Em caps lock E um beijinho Do nada e do lado Pra sua mulher Ninguém vai morrer não vai morrer não vai morrer não vai morrer não vai morrer todo mundo aí Ih, o Rodrigo vai voar Ih, o Rodrigo vai voar Eu falei Eu falei Que nem voar Mano, eu só botei uma bobinha lá pra vocês correm, viado Eu tenho umidade diferente pra cada pessoa, entendeu? Otário Vem, Otário Vem, Otário Rush em mim Peguei esse cara aqui na faca mesmo Porque nós é mal Ah, mas eu morri Mas eu peguei um cara na faca ali, nega Bonito Meu pau no seu cu, canal aérea Que isso, meu Deus Meu Deus do céu, velho Na moral, eu tenho nudos do Igor Se essa live chegar Cala a boca Não, não, não Vem com essa porra Vem, mano Vem mostrar mesmo o negócio pros outros, não Mano, que esse negócio não dá certo Peguei, 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 meu Otário Ih, uma trouxa Oi, Igor Oi Vai acabar o Coringa do seu canal e do Rodrigo Eu tô me separando da minha esposa Como é que é? Tá de sacanagem Yeah Mano, esse vídeo chegou ao fim Muito obrigado a todo mundo que assistiu Eu não vou aparecer Eu vou deixar o gameplay rodando de fundo aí Que é melhor pra vocês ficarem assistindo Do que ver minha cara feia aqui, né? Tenho umas coisinhas pra falar com vocês rapidão Primeiro, eu queria pedir muito desculpa Por ter atrasado esse vídeo E eu peço a compreensão de todos Que eu tô bem enrolado Você sabe que eu tô trabalhando de editor Pro Patife Então eu fico um pouco ocupado com os vídeos dele Na verdade ele não tá mandando muito vídeo agora Mas eu fico pesquisando vídeo de Rainbow Six dele Pra eu poder fazer uns vídeos zoeira pra ele Ele tá com probleminha lá com o PC dele lá também Aí ele não tá conseguindo mandar muito vídeo pra mim aqui Mas enquanto isso Eu vou procurando um vídeo dele E vou tentando fazer uns Uma zoeirinha pra ele E de vez em quando Eu tiro um tempinho pra editar meu vídeo Entendeu? Você sabe que eu tô postando um vídeo por semana Eu prometo tentar postar dois Mas tipo Meu PC não é muito bom Igual eu já falei Tem novidade vindo aí Que não deve demorar muito, né? Eu tô Na verdade eu já vou falar pra vocês Que eu vou pegar o PC Gamer Bem fodão Mas foda mesmo Mas eu não vou falar qual que é agora E não vou falar Da onde vai vir ainda Porque eu tô esperando o resultado pessoal Tá? Se vai dar certinho Eu tô combinando ainda com o Patif Essas coisas E tudo ainda Então eu não posso falar nada sobre isso ainda Breve, breve Tô com o PC foda aí Se eu prometer vídeo na semana, meu irmão Se eu prometer vídeo tal dia Vai ter tal dia Porque aí eu vou ter um PC melhor pra editar meus vídeos E os vídeos do Patif Entendeu? Enquanto um dele pode tá renderizando Eu posso tá editando o meu Aí fica bem mais fácil Mas por enquanto Vambora mantendo assim, tá gente? Peço a paciência E compreensão de todo mundo aí Por isso E peço desculpa, tá? Por ter atrasado esse vídeo aqui E vocês também Têm que compreender, né? Edição é muito Complicada de fazer Ainda mais quando é uma pessoa sozinha Que tem que gravar e editar ainda E é melhor eu demorar E trazer um vídeo bem editadinho Do que eu demorar E postar um vídeo cru, né? Que aí seria uma merda Mas depois Mais pra frente Eu vou fazer um vlog Pra gente explicar as coisas aqui Tamo junto, galera Eu vou ficar por aqui Valeu todo mundo que assistiu Se inscreve no canal E compartilha com seus amigos aí Pra ajudar na divulgação do vídeo, beleza? O canal do Rodrigo O canal do Gilson E do Uzumaki Tá tudo aí na descrição Cola lá Na moral que os cara faz Vídeo zoeira do caralho também Ah, e se prepara aí Pra umas novas séries Que tá vindo aí, tá? Tá muito foda Já tá gravado Só tem que editar Beijo na bunda E até Talvez segunda Ou então talvez Essa semana Vou tentar Vou tentar Não prometo, tá? Vocês sabem a situação Não prometo soltar o vídeo Rápido Mas eu vou tentar Então, beijo na bunda E até segunda Caralho Nossa, véi Eu errei tudo Ah, qual foi eu? Ela tá atirando em mim? Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto